E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui com o nosso Ozinhares OT20 Hum, Pedro que sim, Pedro que não Eu vou de Ozinhares pessoal, vamos que vamos Pegar a cor do comando aqui pra ficar bonitão E seguinte, tô aqui no Xbox One Hoje com vocês, beleza? Já tava com saudade E aqui o meu personagem não tem bigode, né? Ele é bastante corpinho de violão, assim, igual eu Beleza? E vamos lá fazer o Odder Stuntline, rapaziada Parece uma pista da Trekmania É verdade Lipão, é verdade meu filho Eita nóis, 3, 2, 1 e Pisa Lipão, chega carpado, chega voado, chega bolado Vamos chegar aqui, eita nóis Meu Deus pessoal, a Trekmania Trekmania, né velho Aqui na... Nas ilhas Caralho, olha que bagulho monstruoso Eu já tô em First Aqui no Xbox One a gente educa Educa os moleque doido, vamos lá Isto, 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 isto Fiz o Lupinzinho bolado Olha isso daqui Chumps Beleza, vou me encaixar aqui Fiz essa piruleta Essa piruleta, na verdade É verdade, olha essa aguinha pessoal Segura Lipão Olha que louco, rapaziada Eu gosto demais dessas pistas Curtas que tem Esses desafios e tal Zika, já passei Nossa, já volta 2, mano Eita bichão doido Cê é louro, hein mano Já pra volta 2 Não consegui nem me aquecer, velho Se eu soubesse, teria colocado umas 25, 24 voltas, velho Caralho, mais o que, rapaziada Opa, 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 opa É verdade, Lipão Você ia colocar 24 voltas Mas não adianta Já acabei errando Vamos lá, vamos lá Tenho forte de novo Consegui imitar demais na volta 1 Isso, o bagulho aqui tem que ser modo GTA, velho Pra eu conseguir passar tranquilão, hein Nice Consegui passar aqui Fast and the Furious Esse Alright aqui que eu achei monstro, hein pessoal Olha que monstruoso Nice Bem que bem Fiz a piruleta Dum Nice pessoal, vamos então Depois eu vou colocar então o modo GTA Pra gente se divertir Demais Mas foi top mesmo, sendo curto Que aí eu pude imitar Vocês podem ver aqui, né Minhas habilidades hoje Estavam fluindo Só no dinguindinho Show de bola, maluco Mitei hoje, maluco Fala se eu não mitei Beleza E galera, vamos lá fazer o repeteco então É, modo GTA Pra ver se fica muito mais difícil Né E achei fácil Foi um Shark Mania na Na água hoje, né Aqui em cima das ilhas Na verdade E vamos lá então, rapaziada Vamos fazer o repeteco O pessoal Conseguiu se sair bem também E é isso daí então, beleza Fica ligado Não se esquece do likezinho Que é rapidão E o mano limpão Já voltou Agora eu voltei Repeteco Vou jogar Vou pegar meu T20 E eu boto pra quebrar Agora eu falo de novo Eu sou limpão Não, não Esqueça, esqueça As ideias Vamos lá então, pessoal Vou de T20 Muda a cor Ah Peguei o T20 Black, mano Mas já tá valendo Vamos que vamos Tentei fazer aquela rima, ó Boladona Mas não funcionou não Beleza Olha o Black, mano O Black é um carro muito top Esse carro que eu posso dizer pra vocês Que está, ó Pica, neguinho Então vamos pisar fundo Aqui é milhão Esse aqui é um Trackmania Mais Simples Eu sei que lá no Playstation 4 Tem uma pessoa que faz Trackmania Véi Aquilo sim que é Trackmania, velho O cara faz uma piruleta E eu já consegui matar duas pessoas Sendo que eu não tenho bomba, velho Só o bichão mesmo, hein, doido Você mata o pessoal sem usar bomba É verdade Oxi Xing Ling King Shadow Velho, só porque eu coloquei três voltas Na verdade três não Coloquei quatro voltas Caralho Vamos chegar a mil Nice Isso Muita calma do mundo, rapaziada Muita calma Chego aqui Suave Pego o checkpoint Insanamente doido E o pessoal me explode Pra fazer o espiral Que eu acho muito simples Esse daqui é fácil Não é difícil não Mamma mia Caralho Não, velho Não Xing Ling Ling Ping Olha isso, velho Fica me explodindo Sério Eu não errei, mano Vamos que vamos Agora eu acho que eu vou conseguir passar o Só que não, pessoal Só que sim Só que sim Eu burlei, rapaziada Sabe o que é uma pessoa burlar O loop? Porque quando o cara é pró, velho Faz isso mesmo Eu sou safadão, mano Só vamos, hein Só vamos Eu sou safadão Vai, safadão Vai, meu filho Uou Boa Eu gosto desses jumpzinhos curtos aqui Tenho força de novo, velho Poder de geral, velho Poder de todo mundo Você é louco, hein Bom Eita, nós Já não consegui passar, pessoal Ele acabou me batendo E eu acabei perdendo Muita velocidade Nessa parte Eita, nós Eita, nós Bati de novo Jumps Caralho Só porque eu coloquei Quatro fucking Ultra Mega Voltas Eu pensei Pô, eu vou levar Cinquenta segundos Pra passar cada volta É verdade Nice Vamos que vamos, hein Eu devia ter pensado Que Pra fazer Uma corrida Modo GTA Ia ter explosões E consequentemente Vai levar O dólar do tempo É verdade Lipão A galera É muito safada Velho Eu não tenho Eu não vejo graça Pra eu só ficar explodindo Os outros, não Não sei pra vocês Mas Sim, na boa Não vejo muita graça Não, velho Só um pouquinho Nice Chego aqui Acelerando todas Vem Vem Vem, monstro Nossa, velho Olha que tenso Fazer esse loop De T20 Treme Tudo, maluco Nossa Quase que eu Cabe Nossa Senhora Pessoal Que carro, hein Lipão Posso dar uma andada Nossa Senhora Vamos assim mesmo Pessoal Nós Tropica Manobreca Eita 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 Nós Uou Nice Olha só Que carro Monstruoso Todo ferrado Já Mas estou aqui Firme e forte Eu vou resetar Aqui Porque não Funcionou muito Bem E eu noto Que toda vez Que eu pego Um super Não personalizado Eu tenho a impressão Que as vezes Ele consegue ser Mais resistente Em tombos Do que Máquinas Personalizadas Eu acho Meu filho Vamos lá então Torcer pra não ser Morto aqui Pelas bombas Ah não Mano Tá Tá me zoando Hum Me gostava Nice Pessoal Consegui passar Aqui Finalmente Finalmente Estava em terceiro E olha só Minha posição Neste momento Verdade Mesmo Meu garotão Vamos lá Nossa T20 é muito ruim Velho Na boa Ele não cai bem certinho Igual o Oazinhares antes Pouco Oazinhares antes Foi tudo calculado Nice Ó Não Que xing lindo Ah não velho O cara não deixou Pegar o checkpoint Cusão velho Na boa Vocês podem ver Que tem gente Que sai do super Estou ficando Explodindo os outros Olha isso Caralho Ah tá de bazuca Velho é muito Cusão isso Nice Consegui passar Pessoal Só vamos Só vamos Além de eu De eu ter que Sei lá Podar todo mundo E não vou ter que Debrar das Das bombas Dos tiroteios É mano Vocês acham que é fácil Jogar o GTAzinho aqui Bem no modo Limpão Mentira meu filho Mentira mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Isso cai certinho Limpão Boa Cai certinho Já pego outro Checkpoint Essa parte aqui Na real Foi a parte Que eu achei Mais top Da pista É muito invocada Essa Essa parte ali Nice Eu trancozi barrancos Aqui Estou em terceiro De novo Nossa Três pessoas Saíram do jogo Nossa Pude até Velho Pegar um Pouco de água No meu pneu Boa Uou Lipinhos Games Terminou Em Segundão Eu chego aqui E vou terminar Em terceiro Velho Nossa Muita gente Saiu do jogo Mas eu achei Demais mesmo Essa pista Espero que vocês Tenham gostado Beleza pessoal Hoje eu quis trazer Aqui no Xbox One Alguma sequência Mais ou menos Assim de Trackmania Pra eu conhecer Como que rola Beleza E Essa pessoinha Está de hack É verdade Beleza E quem jogou Foi o TG Lipinho O King Dead O Guilherme King Shadows O Angel Killer Também O Gabriel Que acabou saindo É show de bola Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Hoje essa pista De Trackmania Foi um pouquinho Mais simples Mas como foi Nas ilhas Eu achei bastante Empolgante Então gostaram do vídeo Não se esqueçam de Bimbar o likezinho Que a nossa É meu favorito vídeo E se inscrevam aqui Embaixo no canal Fermeza Na impressão do Lipão Até o próximo vídeo E fui